Salve, salve, galerinha! Tô aqui com mais um vídeo vagabundo aqui no canal. Hoje a gente vai ver um vídeo desse joguinho aqui que eu ainda não tinha postado conteúdo dele aqui no canal. O Punishing Grey Heaven. Punishing Grey Heaven, sei lá como é que se pronuncia essa desgraça. Vai ficar aí no título. O cara olhando assim, velho, parece uma animação, tá ligado? Mas isso é o gameplay. É porque, eu não sei se vocês já jogaram jogos assim, mas quando você tá jogando um jogo assim em action, tem como você esconder a Wii. A Wii, os botões, tá ligado? Você dá um comando, some as quests, some os botões que você aperta. E quem já tem decorado os botões direitinho, o time dos cooldown e tudo. Aí, esquivar, né? Porque ele esquivou aí agora. Quando o cara tem o time todinho decorado, o cara joga sem o Wii. Que o jogo ficava até mais fluido, dependendo do jogo. Eu jogava o Blade and Soul lá de PC. E quando eu escondia a Wii assim, o meu DPS aumentava bastante. Ficava mais fluido. Aí, o gameplay do jogo é esse estilo aí frenético. Deu pra perceber já que o cara deu um bocado de parry, né? Deu um bocado de parryzinho. Soltou um foda-se. Aí, estiloso pra caralho. Tem vários heróis, tá ligado? Ele tá jogando com essa bonequinha aí, espadinha de trovão. Eu já tinha visto. Ó, deu um parry. Deu outro parry. Outro parry. Manja pra caralho. Deve ter feito umas duas monte-runs nesse boys aí, viu? Aí, eu tinha visto outros vídeos desse jogo. Eu não dei uma brincada nele ainda por questão de tempo mesmo, velho. Eu já jogo uma caralhada de jogo da porra. Mas, eu fiquei curioso. Aí, eu vi esse videozinho aí. Eu vi dar uma reagida aí com vocês. Caso vocês tenham interesse no game. Se por acaso, nos comentários tiver um feedback bom pra jogar isso daí, eu jogo. Os vídeos aí, geralmente, não tem muito comentário. Se tiver... Deixa eu botar uma metinha simples aqui. Se tiver sem comentário pedindo pra eu jogar isso aí, eu jogo. Faço uns videozinhos aí pro canal. Eu tô com mais uns vídeos de outros heróis aqui pra reagir dele. Mas, esse daí foi um dos que eu achei mais insano o play. O cara joga muito bem. Fazendo esse boys aí, pá. Já decorou a rotação todinha do boys. Aí, eu vim reagir aí com vocês. Acho que tá já acabando. Tá já morrendo. Deixa eu ver. Tá já acabando. Aí, ele tem uns botãozinhos. Ele normal pra você apertar os combas, as quests. Normalzinho, tá ligado? É porque o cara removeu a Wii pra ficar mais bonito o vídeo. E aí, o que é que vocês acharam desse jogo? Bacana. Ele lembra o Aethergazer, né? Só que ele tem uns skills mais escandalosos. Tem umas mecânicaszinhas a mais aí, pá. É mais bem trabalhado que o Aethergazer ainda. Eu achei interessante. Diz aí o que é que vocês acharam aí nos comentários. Toda interação é sempre bem-vinda. Like, dislike, comentários. Se acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto. E é nóis. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Parece que ele morreu. Morreu.